E veja a reação... Desafio, beijo seu pet e veja a reação dele. Que que foi? Que que foi? Ahn? Que que foi? Desafio, beijo seu pet e veja a reação dele. Que que foi? Desafio, beijo seu pet e veja a reação dele. Desafio, beije seu pet e veja a reação dele. Desafio, beije seu pet e veja a reação dele. O que foi? O que foi? Desafio, beije seu pet e veja a reação dele. Desafio, beije seu pet e veja a reação dele. O que foi? O que foi? O que foi? O que foi? Desafio, beije seu pet e veja a reação dele. O que foi? O que foi? O que foi? Desafio, beijo seu pet e veja a reação dele. O que foi? O que foi? O que foi? O que foi? Desafio, beijo seu pet e veja a reação dele. O que foi? 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 O que foi?